Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. Nesse vídeo eu vim dividir aqui com vocês uma experiência que eu tive que eu achei muito legal, então eu acho que vale a pena vir aqui e falar pra vocês. Eu não sei aí na casa de vocês se vocês gostam de café, mas aqui na minha casa, eu e meu marido, a gente ama café e assim, a gente não tem o hábito de fazer o café e colocar na garrafa térmica, tá? Porque o café fica velho, a gente faz toda hora café aqui em casa, então a gente pega, vai e faz, a gente não gosta de café que não seja feito na hora, então a gente tá sempre fazendo café e a gente tá sempre procurando aí café diferente porque a gente gosta de café. E por conta dessa pandemia, a gente tava fuçando aí na internet e eu achei um site que chama Moca Club. Gente, sério, se você gosta de café, fica aí, já faz o seu cafezinho, já fica aí porque você vai adorar o que eu vou te dizer aqui nesse vídeo. Bom, pra começar essa loja, chama Moca Club. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo no bloco de informação, mas tá passando aqui na tela pra vocês o site deles, tá? Gente, é um site muito bacana, se você gosta de café, vale a pena você entrar porque lá eles não só vendem café, como eles vendem equipamentos pra você fazer o café, tem cursos de café, então vale super a pena. E o mais bacana é que tem duas lojas físicas, tá? Eu sou de Campinas, aqui em Campinas não tem, mas eu já combinei com meu marido que passando a pandemia, a gente vai na loja física de São Paulo. Então eles têm uma loja física em São Paulo e uma em Curitiba. Então vale a pena conhecer, é que com essa pandemia não tá dando pra sair de casa, mas passando é a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pra São Paulo pra conhecer a loja deles. Bom, tá aqui a minha caixinha lá da Moca Club, tá? Eu vou mostrar pra vocês as escolhas que eu fiz de café. Já provei tudo, óbvio que eu já testei, né, pra saber porque, gente, eu tenho sabores de café muito diferentes, sério, muito diferentes e são muito bons. Bom, olha, eu vou mostrar aqui então pra vocês, a embalagem tá aberta, tá? Ela tem esse lacre aqui, super bem embaladinho, olha. Café das Mulheres. Gente, sério, melhor café que a gente já provou na vida. Esse café aqui é muito bom. E sabe o que é bacana? Lá no site deles sempre vem falando todas as informações, tipo a região que é o café, a variedade que é o café, a altitude que o café é plantado, a secagem, o processo. Então, gente, sério, vale a pena vocês entrarem lá no site deles pra dar uma olhadinha, tá? Este café aqui, café das mulheres, eles até mandam uns encartes. Olha que bacana. Ó, café das mulheres, tá vendo? E aí, aqui atrás, essas informações que tem no site, tá? Então, esse café das mulheres é um blend de variedade, o processo é cereja descascado e a altitude que ele é plantado é 800 metros. Gente, esse café, provem esse café aqui. Eu comprei aqui três tipos, tá? Mas o melhor é esse daqui. Ele realmente tem gosto de cereja. É uma delícia. Eu não sei vocês, mas, gente, até o meu marido que não é muito assim com cereja, adorou. Então, vale a pena. E eu achei muito bacana, eles mandaram os encartes, né, com as informações do café. Então, eles mandaram este do café das mulheres e mandaram também o de bala de caramelo. O café das mulheres, as notas são equilibrado, flores brancas e caramelo. Gente, sério, pensa num trem bom. É esses cafés. É muito diferente. E o próximo vídeo é o próximo vídeo. O próximo que eu peguei é este daqui, olha. Cachoeira da Gramas, frutas amarelas, mamão e lácteo. Ó. Esse daqui eu acho que eles não tinham um encarte, tá? Porque os encartes, eles me mandaram o de bala de caramelo e o café das mulheres. Mas aí, eles colocaram esta embalagem, seleção especial, café natural. Gente, é da região Vale da Grama. O processo é natural, a variedade Araras e a nota dele. Frutas amarelas, mamão e lácteo. É muito bom este café também. Então, eu comprei esses dois saquinhos, tá? E aí, eu também peguei. E aí, eu também peguei. O bala de caramelo, gente, né? Só que tá tudo aberto, né, gente? Por quê? Porque a pessoa já provou tudo pra saber se realmente era bom, né? O bala de caramelo é umas caixinhas, a gente até olha e você fala, é cápsula? Não, gente, são cafés pra você coar individualmente. Também tem um vídeo, vou passar o vídeo agora pra vocês. Ele vem nesse saquinho, como eu mostrei no vídeo pra vocês, tá vendo? Ele é individual e aí tem aqui o encarte dele, olha, que eles me enviaram do café bala de caramelo que também tem na opção pra você comprar ali de saquinho, tá? Aqui atrás está a descrição do café. Este daqui, ele tem notas de doce de leite, caramelo, baunilha. Variedade Catuai 62, processo natural. E a altitude que ele é plantado, 940 metros. E realmente ele tem gosto de caramelo, é uma delícia. É totalmente diferente dos cafés que a gente já provou e olha que a gente prova bastante café, tá, gente? Então, essas foram as minhas escolhas, mas tem muita opção. A próxima que eu vou comprar vai ser o de uísque, que o meu marido adora uísque. Eu vou comprar o de uísque pra gente ver. Porque, com certeza, né, não vai ser nada bom, né, imagina, né? E aí também eu achei legal que eles me mandaram uns adesivos, olha só. Olha que bacana. Dá até pra você colocar no saquinho... Opa, acabei de abrir aqui. Dá até pra você colocar no saquinho e presentear, né? Muito bacana os adesivos deles, tá? E aí, gente, esses cafés aqui de saquinho, vocês têm a opção de moagem. Vocês podem escolher. No meu caso, eu não tenho cafeteira de grão, tá? Mas aí vocês podem escolher. Se você tem aquelas cafeteiras que vai o grão, você pode escolher o grão ou o pó. Então, eu peguei em pó porque eu não tenho cafeteira de grão. Mas, se você tem alguma dúvida... Ai, o que é o grão do café? Como assim? Grão do café, gente. É isso daqui, olha. Tá? Isso daqui é o grão do café. Esse daqui já tá torrado. Ele tá pronto pra uso, tá? Esse daqui... Se eu tivesse a cafeteira, eu poderia colocar na cafeteira. Aquelas cafeteiras de... Que vai o grão mesmo. Eles moem na hora, mas eu não tenho. Então, esse daqui, ele tá prontinho pra consumo, tá? Eu acabei deixando de enfeite isso daqui. Mas dá sim pra usar. Ele foi feito certinho, tá? Então, como eu disse pra vocês, vale a pena vocês conferirem o site. Porque além dos cafés, tá? Eles têm os equipamentos pra você fazer. Tem vários tipos de cafeteira. Acho que é italiana, se eu não me engano. Tem lá. Tem cursos. Então, entra no site deles pra vocês verem. Vale super a pena você conferir se você gosta de café, né, gente? Mas quem que não gosta de café? Agora, deixei o mais bacana. Gente, eu fiquei chocada. Foi por isso que eu entrei nesse site. Que eu me interessei por esse site específico, tá? Qual o diferencial deles? Gente, eles têm um clube de assinatura que você recebe o café aí na sua casa. É a partir de R$38,00 por mês. Você vai entrar lá. Você vai escolher quanto que você usa de café na sua casa. Dois quilos de café por mês. Então, você vai escolher dois quilos de café por mês. O tipo de moagem, se você vai querer o pó ou em grão, tá? E aí, eles te enviam todo mês na sua casa uma caixinha, gente. Uma caixinha com os cafés deles. Todo mês tem um café especial. O café do mês. Que nem esse mês agora, o de maio, foi o mês das mulheres. Por isso que tem esse café aqui, olha. O café das mulheres, tá? Que foi especial do mês de maio. E entrar aí no site e comprar, me conta o que vocês acharam. Porque, gente, sério. O mês que vem, se vocês gostarem desse vídeo, eu trago aqui mostrando mais tipos de café. As nossas escolhas lá no site do Moca Club. Eu vou deixar todos os dados aqui embaixo no bloco de informação da Moca Club. Pra vocês conhecerem. Se terem um café diferente, vocês vão encontrar lá. Eu tenho certeza. Você já viu no café de uísque? Então, nem eu. E lá tem. Vai ser a próxima. Com certeza será o próximo, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês em um próximo vídeo.